Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, galera! Tudo bem com vocês? Aí, nós de novo, família 3MJT de novo com vocês aí. Mais um dia. Engano! Hoje é o primeiro dia, né? É. Primeiro dia hoje, estamos iniciando no modo fitness, treinando. Vamos fazer diferente do ano passado. Ano passado a gente treinou, não, mas caminhou, né? Só mais caminhou na praia, mas esse ano, para quem gostou, para quem curtiu os nossos caminhados na praia, vai ter caminhado de novo. Só esperar, hoje é só o primeiro dia. E a gente vai dar uma boa palinha de como que vai ser o dia de hoje, que o dia está lindo. É, vamos mostrar lá fora. Aqui a gente está dentro da academia, aqui do hotel, mas vou mostrar onde eu estou toque demais. Vamos lá, amor! Não tem uma do bemzinho, pessoal. Lindo! E é isso aí, pessoal. Olha só que sol, galera. Está incrível. Hoje, onde foi o nosso primeiro dia, né? Na real. É, chegamos no fim de tarde. Chegou no final de tarde ontem, só que... É, já era... Eu estava escurecendo. Aí a gente foi no mercado, fizemos a janta, dando banho nas crianças. A gente foi ver com as crianças, aí acabou não... A gente não veio para baixo ontem. Objetando mais por estar acessando. E agora, bem cedinho, a galera fazendo manutenção. É. Mas o dia... São oito horas, né? O dia está lindo demais. Né? Agora são oito horas, a parte de piscina, essas coisas que liberam só, está a partir das nove da manhã. E o pessoal está limpando, fazendo manutenção. Tudo que precisa aí para a galera curtir. E aqui já é o acesso à praia, pessoal. Para quem lembra, né? O Beach Village aqui é pé na areia, viu, galera? Para quem lembra, né? A gente só atrapalha esse deck aqui, ó. São uns 20 metros de deck. 15, nem 20 metros. Você já está na praia. Nossa, que dia lindo. Mostra o céu. Olha lá, ainda... A lua está no céu ainda. Não vai dar para pegar. Ih, meu Deus do céu. Pegou o seu dedo. A lua lá, ó. A lua está no céu ainda, galera. Vamos dar uma palinha aqui da praia para vocês. E a gente já vai subir, ajeitar as crianças e tomar café da manhã. Para a gente descer, para a gente já começar a curtir o nosso queijo. Nós fez treino em jejum hoje, né, amor? É. Acho que todo dia vai ser assim. Vai. Nossa, cara. Olha isso. Olha isso, pessoal. Vocês viram, né? Cara, está demais. O tempo está incrível. Está o sol, o céu aberto. E a previsão para a semana toda é que fique assim. Vamos acreditar na previsão. Vai dar certo. Vai dar certo, pessoal. Mas está bom. Está lindão. Agora vamos subir. Aproveitar. Esse marzão que está louco. Está lindo. Olha lá. Pessoal, mas antes da gente subir, lembramos. Vamos pegar gelo, né, amor? Pois é. Porque o motel está lotado. E a gente passou ontem, tem duas... Era quatro máquinas. Duas parece que estão em manutenção. Então, vai ser uma disputa. Vamos lá. Para quem quer gelo, né? Para quem está usando cooler, essas coisas, vai ser um pouco mais tenso. Mas, de boa. Vamos lá buscar já um pouco. A gente já garantiu um pouquinho o nosso, né? É. E... Olha lá, já tem gente. Pegando gelo para... Para o restaurante. É. Vamos lá ver. Vamos lá. Tem, amor? Tem. Vai para lá. Vai para levar um. Boa. E... As mãos de gelo. Olha lá, pessoal. Está garantido. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho de gelo a gente já conseguiu para hoje, já. Pelo menos para agora, né? Aí mais tarde a gente vem pegando. A maquininha ali, de tempo em tempo, ela solta um tanto de gelo. Agora ainda tinha bastante, porque... Ninguém pegou, né? Só a moça do restaurante que pegou um pouco ali. Mas... A gente vai vindo mais vezes para cá. Aumentaram mais uma maquininha de pebolinho. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ai, acho que é melhor ele vir para ele, porque eu acho que é melhor. Ai, me dá, hein? Tchau, 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 tchau. O que eu estou fazendo? O ovo. O ovo da vitória. O ovo da vitória. Oi, filho. Gente, que calor. Bom dia. O céu. Já está pronto? Não tem nem... Uma luz para contar a história. Terminar de tomar café da manhã? E... Vamos, vamos. Não tem ninguém na praia. Só tem duas. Se eu vou para a praia com vocês. Vai para a praia com a gente? Então tem que pôr roupa de piscina, tá bom? Oi. Eu vou ficar com a roupa do Brasil ainda, porque eu vou comer no café da manhã. Porque eu fiz a... É porque eu peguei uma meia laranja até agora. Tá jóia. Então vamos terminar. O que? A vitória. Não acordou ainda? Não. Então tá bom. Eu falei, eu vou acordar, porque... Tá todo mundo pronto? Beleza? Vamos curtir o primeiro dia de praia? Sim. Vou dar o esponco pra você, se você conseguir dar uma olhada aí. O papai vai ficar trabalhando um pouquinho. Tá jóia? Valeu, Lê. Obrigado, hein? E nós já vai descer. Conta a vale. Valeu, Lê. Né? Vamos, gente? Vamos lá, papai? Papai, papai. Vamos pra piscina. Vamos pra piscina. Mais cinco minutos e o papai tá terminando aqui. Preciso só mandar um... Amor, você passa lá pra pegar as toalhas? Preciso só mandar um e-mail lá e já é. Passo. Contento? Uau! Contento? A gente vai descer, vai lá pra pegar a mesa, cadê? A cadeira, né? Aí eu levo a caixa toalha, porque ele pega a história. Então, beleza. Vamos lá, pessoal. Téu. Que dia lindo. Que dia lindo. Que dia lindo. E tá piscina linda. Que história. Que piscina linda. Tá lindo, né? Que lindo. Olha só, olha só. Tá cheio de roupa ali. Do Brasil. A roupa do Brasil, hein? Você já tá enxergando a roupa do Brasil, Téu? Já. Mamãe, eu vou pra minha garganta. Porque eu sou uma... Tá olhando. Tá forte. Eu não vou pra... A gente vai pra praia, Vitória. Tá? A gente vai pra praia. Eu vou pra praia? É. Eu vou pra praia, gente. Você gosta de praia? Eu vou pra praia. Vitória. Vitória. Ô, Vitória. Você gosta de praia? Tá. Então, vamos. Manda um beijo. Téu. Téu. Quantos brinquedos, hein? Aqui do mesmo jeito. Vai ter uma roupa do Brasil agora. Tem roupa do Brasil. Olha a loja. Tem bola. Eu vou ficar no Brasil. Vou ficar no Brasil. Opa do Brasil. Bom dia. Bom dia. Já já o pai vem, né? Já já o pai vem, né? Já já o pai vem. Só vai mandar um e-mail e já vem, tá bom? Então, hoje é o nosso primeiro dia de praia, Téu. É? Mas que paralido. Hã? Que paralido, mamãe. Praia linda, né? Paralido. É, meu amor. Dá a mão pra mamãe. Tá linda. Oi, irmão. Oi, irmão. Praia linda. O praia tá linda. A menina tá doendo. O menino tá doendo. A menina tá doendo. A menina tá doendo. E aí, se divertindo. Bom dia, bom dia. Filho, quantos cabelos? Um, dois, três. Sim. Sim. Dois, mas é só por causa das crianças. Beleza. Eu vou pegar. Vou ficar perto de Chicão. Pra gente ser perto de Chicão, né? Tô mal. Uma coxinha. Uma coxinha, já achou? Olha, que delícia. Que delícia. Mais um ano, né? Que benção. Aí, sai daí pro rapaz colocar aqui. E aí, mal chegamos, já estamos brincando, né? Cadê a minha regra doido? Hein? Cadê a peste? Cadê a peste? Aqui, filho. Aqui. Já estamos brincando. De praia. Na praia. E aí, maldinho de areia. Estou molhando a areia. Que gostoso, né, gente? Hein, Vitória? Ô, Vitória. Vai lá pegar a aguinha. Vai. Eu vou pegar o papazinha pra vocês. Olha aí, Vitória. Nosso primeiro dia de praia. Tá maravilhoso. E a Vitória tá relembrando. O ano passado ela não tinha nem cabelo. Ela tá... Agora toda cabeluda. Parece até surfista. Ah, quer pegar água, Théo? Eu já peguei pro fim da água. Ajuda ela a pegar a água. Mostra pra ela. Vitória. Ó, Vitória. Não. Bora, vai pra cá. Eu já peguei a água. Já? Já. Que legal. Ih, que gostoso. Vitória tá se acostumando com a areia. Mãe, vai aqui. O quê? Pode. Pode. Pode, Vitória. Meu Deus, o que é? Pode, Vitória. Pode, Vitória. Pessoal, eu pedi um boné pro Víter. Olha que lindo. Nossa, amor. Top, hein? Bonitão, hein? E a cor é muito chique, né? Chique. Obrigada. Aí tinha desse com preto, mas eu achei que branco fica mais legal. E é isso. Obrigada. Presente. Vamos colocar o meu boné novo. Vamos colocar o meu boné novo. Vamos colocar o meu boné novo. Vamos entrar aí. Mamãe. Chique. Linda. Pessoal. Olha. Pessoal. Olha que diferente. Agora o Chico tem mesinha, né, amor? É. Uma novidade aí, ó. Papai, olha aí pra mim. Estão deixando chique o negócio. Cardápio. E ó, a batida de? O que que é, mãe? Maracujá com leite condensado e vodka. Maracujá com leite condensado e vodka. Olha. Pessoal, chegou a batidinha da minha mãe. Olha a frase do dia. O melhor calmante da vida. Omar e uma boa caipirinha. Opa. Aqui. Chique, hein? Hum. Meu Deus. Cadê o meu? Oi, crianças. Oi, crianças. Oi. Estão brincando o quê? Castela de areia. Castela de areia? Oxa. Que beleza. Oi, Vitória. Isso é fácil de fazer, ó. Papai. 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 E o copo? Hã? E o copo novo? Ai, bom, hein? Deixei ele gelando um gole e ficou melhor, hein? É? Deixe. Então, eu estou deixando aqui. Espero que não dá tempo, né? De esquentar, pra saber se esquenta. Vai rapidinho, né? Vai rápido, né? Um tempo desse. Mas é bom, hein? Nossa senhora. Olha lá o barco pirata lá na frente. Você vai pegar. Ah, tá longe. Amor, o que é da gente finalizar o vídeo? Acho que vai ter repetido, né? Ah, a gente já ficou, né? Vídeo de praia tem bastante. Mas depois nós vamos fazer mais coisas aí. Sim. Acompanha-se, vamos finalizar, vamos finalizar, mas deixar em aberto. Não, porque assim, a gente vai fazer repeteco. Mar, bebida. Então, mas vamos finalizar, mas deixar em aberto. Se surgiu alguma coisa diferente, aí a gente chama de novo. Mas se não, até o próximo. Vem todos com Deus. Um abraço, até o próximo vídeo. Ah, e obrigado a todos vocês, pessoal, que assistem a gente aí. Já somos, a família está crescendo, já somos mais de 1.500, quase 1.600. 1.600 dentro dessa família, a família está ficando cada dia maior, graças a vocês. Então, é por vocês e pra nós e é isso aí. Obrigado a todos vocês que nos acompanhem. Fiquem com a gente aí. Fiquem com a gente e fiquem todos com Deus. Fiquem com a gente. Fiquem com a gente.